Olha lá, ó, Fernando Oliveira vai ser na área, também é que o homem ganha comprar iPhone 13. Facinho comprar iPhone 13, ó, só pegar aquela chapa lá, ó, olha lá, aqui tem 40, aí falando, aí, ó, é só comprar iPhone 13, é fácil, é pegar com a folha lá, ó, na palma da mão, pegar essa escada aqui, ó, que aqui é alta, ó, essa é 40 pé, aquela lá é de 32, aí, ó, e vim trazendo bem devagarzinho, ó, ela começa a dobrar no meio, balança, eu não sei como é que dá em pé não, mas em metro, aí, ó, chegou, fácil, isso aí é mamão com açúcar, CJ.